Esse jogo aí é o último, o que decide é ir em casa, no Pedro Cão, a partir, portanto, das 8 horas da noite. Vale a pena, torcedor, marcar presença e fazer aquela festa e vamos lá secar o Flamengo, né, jogar contra essa grande equipe que tá na cola do César e Franca querendo se vingar aí das últimas derrotas do NBB, da Supercopa e também na Champions aí, porque o bicho foi pegar. Pra falar em Champions, pra finalizar de vez aqui o nosso programa, a querida... Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, assim agora. A FIBA lançou esse videoclipe aí nos últimos dias, anunciando a chegada do Final Four à cidade de Franca, com imagens da cidade e com efeitos holográficos aí, na capelinha, nos edifícios, na praça, no Pedro Cão, mostrando jogadores que estão dos quatro times nesse Final Four, portanto, olhos do mundo todo, junto à Federação Internacional de Basquetebol, voltados para a capital nacional do basquete, que sá a capital basquetebol mundial, a gente torce porque o César e Franca vence esse título semana que vem e vamos disputar o Mundial em setembro. Legal. Tem áudio nessa vinheta aqui? Tem, tem um áudiozinho. Uma trilha? Vamos encerrar com ela então. Sete horas e trinta e quatro minutos. Pra você que nos acompanha no JR23, gostei muito, muito bacana. Ele dencia a cidade de Franca para o mundo, né? É claro, o basquetebol sempre aí fazendo parte da história da cidade e, é claro, mais um título que a equipe vai em busca. Vamos lá então. Roda a vinheta. Um abraço pra você. Amanhã a gente se encontra no JR23. Um abraço pra você. Um abraço pra você.